O Clé de Giraçóis, quarto ano, aula 2. Oi, pessoal, professora Marcela novamente. Vamos lá? Bom, hoje nós vamos continuar na nossa aula de countable and uncountable. Agora que a gente já entendeu o que é o countable and uncountable, o que é plural, o que é singular em inglês, a gente vai saber como eu uso eles, como eu falo, tá bom? Vamos lá! Nessa nossa aula, falando dos quantifiers. Mas o que são quantifiers? Para que eles servem? Os quantifiers são expressões que a gente usa para indicar ou para fornecer informação sobre a quantidade de alguma coisa. Antes da gente começar com os principais exemplos dos quantifiers, vamos lembrar para que eles servem, qual é o conceito dos nossos substantivos, tá? A gente tem o countable, que são aqueles substantivos que a gente pode contar, que a gente não precisa de medida ou de unidade para saber. Por exemplo, eu posso falar um biscoito, dois biscoitos. One cookie, two cookies. Eu não preciso falar um copo de leite. A glass of milk. Uma xícara de café. A cup of coffee. Ok? Isso eu uso para os uncountables, que são os substantivos que eu preciso de uma unidade de medida para que eles me mostrem que eles não estão no singular, tá? Lembra do que eu falei? Dois cafés. Subintense que são duas xícaras de café. Como em português também. Se eu te pedir dois cafés, como é que eu vou medir aquela quantidade? Ok? Então, vamos lá. Trouxe outras telas que a gente vai mostrar quais são os quantifiers. Já adianto para vocês. Many, much, few, a few. Tá? Vamos para a próxima tela. Umas regrinhas para usar. Por exemplo, o some, eu uso com substantivos incontáveis e o plural dos contáveis em sentenças positivas, afirmativas. Ou seja, um uncountable noun. I want some coffee, please. Eu quero algum café. Eu gostaria de algum café, por favor. O café é uncountable. A gente já viu na aula passada. E com o plural do countable nouns. Como, por exemplo, I'm going to buy some apples. Eu vou comprar algumas maçãs. Porque maçã é contável. E as sentenças são afirmativas, ok? Vamos lá. O N. O N eu uso com uncountable nouns. E plural dos countable nouns em questões ou sentenças negativas. Exemplo. I don't have any apple. O apple é plural. Eu tenho apples. Mas se eu estou dizendo que eu não tenho, eu não tenho nenhuma maçã. Ok? Outro exemplo. Do you want some coffee? No, I don't want any coffee. Eu não quero nenhum café. Tá bom? Ou eu posso perguntar. Do you have any milk? Você tem algum leite? Eu estou perguntando. Do you have, have you any milk? Você tem algum leite? Você tem? Do you have any milk? Você tem algum leite? Porque o leite também é incontável. A few. O a few eu uso com countable nouns. Que não tenho muito. Tá bom? Ou seja, a few mais um countable noun. Vamos pensar. I have a few cookies. Just for me. Eu tenho alguns biscoitos. Só para mim. Eu não tenho muitos, mas eu tenho o suficiente. Para mim. Tá bom? A little. A little eu uso com uncountable nouns. Not much, but enough. Se eu te perguntar de novo. Do you have any milk? Você tem algum leite? Eu respondo. I have a little. Ou seja, eu tenho um pouco. Eu tenho um pouco. Esse pouco não é muito, mas é suficiente para mim. Tá bom? Na prática vai ficar mais fácil. Few. Mais countable nouns. Not many. Olha lá. É few, não a few. Almost none. Not enough. Não é muito, não é quase nada. Não é suficiente nem para mim. Ok? Exemplo. De novo, any milk. Do you have any milk? I just have few. Eu só tenho pouco. Não tenho nem para mim o suficiente. Eu vou ter que comprar. Aliás, desculpa, não pode ser milk, porque milk é uncountable. Tem que ser o cook. Ok? So, refazendo a pergunta. Do you have some cook? Do you have any cook? Que é uma pergunta. Então, eu tenho que usar o any. Do you have any cookies? Aí, eu respondo. Just few. Só alguns, poucos. Eu não tenho muitos. Não vai dar nem para mim. Eu vou ter que comprar mais. E o little? Olha a diferença que faz o azinho. O a little eu uso com uncountable nouns. Eu não tenho muito, mas eu tenho o suficiente. E o little eu uso com uncountable nouns. Eu não tenho quase nada. Não é suficiente. Gente, vamos usar o exemplo do milk, porque o milk é uncountable. Então, do you have any milk? I just have little. A little milk. I don't have enough. I don't have any... A quantity for me. I don't have even for me. Eu não tenho quantidade nem para mim de leite. Então, I have little. Ok? A lot of. A lot of. Eu tenho muito. Eu uso no plural de contável e no incontável em sentenças afirmativas. Então, I have a lot of cookies. Eu tenho um monte de cookies, de biscoitos. E eu tenho a lot of milk. Eu tenho muito leite. Ok? Much. Much eu uso com uncountable nouns. It's mostly used in questions and negations. O que significa isso? Much. Com uncountable nouns. Vamos usar o exemplo do leite de novo. Tá bom? Então, how much milk do you have? Uma questão. Quanto leite você tem? Quanto de leite você tem? Aí eu posso responder. I don't have much milk. Eu não tenho muito leite. Mas é incontável. Ok? I don't have much milk. I don't have much coffee. Eu não tenho muito café. Você me perguntou. How much coffee do I have? Você me perguntou quanto café eu tenho. Eu respondi. I don't have much coffee. Ok? O many. O many eu uso com o plural do countable nouns. Eu uso para questions and negations. Ou seja, questões, perguntas e frases na forma negativa. How many apples do you have? Apple. Accountable. How many apples do you have? I don't have many apples. Eu não tenho muitas maçãs. Ok? E se é um quadrinho mais longo, a gente vai tendo que fazer junto aos poucos. Tá bom? Então, assim, depois daquela explicação das regrinhas, né? Do que que usa o quê? Eu trouxe mais alguns exemplos de quantifiers que a gente usa com countable nouns. Ou seja, eu trouxe mais exemplos de quantificadores que a gente usa com substantivos contáveis. Eu vou me prender mais no many, a few, few, que foi o que a gente viu na telinha anterior e é o que a gente vai usar agora. Então, many balloons, a few apples, a few umbrellas. Não vamos nos prender tanto nos outros, senão a gente vai acabar se perdendo. Aos pouquinhos a gente vai estudando e acrescentando vocabulário. Por enquanto vamos ficar nesses. Agora, eu trouxe alguns que a gente usa com uncountable nouns. Novamente, eu vou me prender mais nos que a gente já viu na regrinha anterior. O much, o a little, o little, né? Much sugar. A little coffee. Very little sugar. O que é very little? Se a gente já viu little, é muito pouco. Eu quero muito pouco açúcar. Ok? A bit é um pouco. Tá? Só para a gente saber. A gente também não vai se prender nele agora, mas só para a gente saber. Aqui, nessa tela aqui, a gente traz alguns quantifiers, alguns quantificadores que a gente pode usar com os dois. Tanto com countable, quanto com uncountable. De novo, nós vamos nos prender mais no que nós já vimos, tá? Que é o any, o some, o lots of, que estava lá. I have lots of cookies. Eu tenho um monte de biscoitos. O all, ele é fácil também. Entendeu? O all, todos. Então, I have all the milk. Eu tenho todo o leite. Eu comprei todo o leite do mercado. I have all the milk. Eu tenho todo o leite. Ok? Vamos nos prender só a esses para a gente ir criando vocabulário aos poucos, como a teacher falou. Não quero confundir a cabeça de vocês, porque essa já é uma matéria que tem muita informação. Por isso, a teacher dividiu em várias aulinhas para a gente não se enrolar. Tá bom? Por hoje, a gente vai parar. Eu quero que vocês prestem atenção nesses quantifiers. Pensem um pouco no some, no any, much, feel, a few, little, a little. Volta um pouquinho lá na tela, dá uma olhadinha. Tem no nosso livro também. Eu só estou aprofundando mais, explicando mais a matéria do nosso livro. Tem exercício no nosso livro, no módulo 2, no Let's Cook, que vai mostrar exatamente isso, como é que a gente usa os uncountables. Tá bom? Na aula que vem eu vou falar de outras formas da gente conseguir medir os uncountables. Tá bom? A gente vai falar depois das garrafas, das xícaras, dos copos. A gente já falou um pouquinho deles. Aqui a gente acrescentou quantidade mais, menos, pouco, um pouco, quase nada. Muito, todo, algum. Foram algumas palavras que a gente usou. Lots of all, some, any. Certo? Aos pouquinhos a gente vai pegando. Não se estresse. Então, pessoal, acho que por hoje é só. Não quero alongar muito nossa aula. A gente volta no próximo vídeo, tá bom? See you soon. Bye, bye.